Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Dentro de poucos dias A igreja cantará com toda alegria Cristo ressuscitou, aleluia Venceu a morte com amor, aleluia Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós Para manter viva a chama do amor que reside Em cada cristão a caminho do Pai Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu o horizonte feliz Pois nosso peregrinar pela face do mundo Terá seu final lá na casa do Pai Ressoará este canto transbordante de felicidade Nos lábios dos cieis que celebram a Páscoa de Cristo Preparados pela Mãe Igreja Chegamos às celebrações pascais Nas quais se proclama e se experimenta a vitória de Jesus Cristo Sobre o pecado, a tristeza e a morte A vida não é um beco sem saída Mas fomos feitos para experimentar a plena comunhão com Deus E uns com os outros O acontecimento da morte e ressurreição de Jesus Cristo Está na raiz da vida dos cristãos Ser cristão significa ser enxertado na realidade sobrenatural Do mistério pascal de Cristo Ser não cristão é simplesmente desconhecer Ou desconectar-se de modo consciente ou inconsciente Da realidade salvífica da Páscoa de Cristo A vida nova que brota do Cristo ressuscitado É o mais importante para os cristãos Já que o mundo novo começou com ele E então tudo se faz realmente novo E a morte não tem mais a última palavra Nossa oração As opções de vida que fazemos A participação nos sacramentos Tudo tem sua origem E aval de autenticidade Na Páscoa de Cristo Por isso nos reunimos para celebrar a Páscoa Neste final de semana Quinta-feira santa A Páscoa da Ceia Na sexta-feira santa A Páscoa da Cruz De sábado para domingo A Páscoa da Ressurreição Não fazemos uma comemoração qualquer Mas se torna presente a única realidade Do Cristo que passou da morte à vida E somos chamados a participar com ele Da morte ao homem velho Para viver o homem novo No dizer do apóstolo São Paulo Tudo na igreja celebra a vitória de Cristo Na quinta-feira santa Vence o amor O espírito de serviço humilde ao próximo No lava-pés E o memorial permanente do Cristo vivo A Eucaristia A sexta-feira santa Se celebra com paramentos vermelhos O rubro do sangue, do fogo, coragem e martírio A morte de Jesus é celebrada em sua grandeza infinita Porque se entregou por nós e em nosso lugar Para que vença a vida Na vigília pascal e no domingo de Páscoa A luz de Cristo vence as trevas Nela nascem para a vida no batismo Os catecúmenos E nós participamos da experiência Dos que o encontraram por primeiro Maria Madalena Pedro, João Os peregrinos de Emmaus Ou os apóstolos reunidos Não temos outra coisa para oferecer A não ser dizer Com a mesma pregação dos primeiros cristãos Que Cristo morreu Cristo ressuscitou Cristo há de voltar Cristo é o Senhor Em nós existe a certeza De que tal anúncio traz consigo a força E o poder de salvação Para todos os homens e mulheres De todos os tempos E que fora de Jesus Cristo Não existe esperança O sentido para a vida O Cristo ressuscitado está presente Na palavra do Evangelho Que é anunciada Quem a acolhe Experimenta a transformação profunda De sua existência Ouvir e viver sua palavra É fonte de vida eterna Não se trata de uma mágica Mas transformação profunda A partir de dentro Que na Páscoa Mais ouvidos e corações Se abram para o anúncio do Evangelho O Cristo ressuscitado Está presente nos irmãos e irmãs Especialmente nos mais pobres Misteriosamente Sua vitória acontece Quando as mãos se abrem Para a caridade Tanto que desde os primórdios Da igreja A partilha dos bens É sinal seguro Da autenticidade Da vida cristã Em Cristo e com Cristo São vencidas as desigualdades E a injustiça Venham homens e mulheres De todas as raças e povos Para a festa Da fraternidade Cristo ressuscitado Está no meio de nós Quando nos reunimos em seu nome Sabemos que dois ou mais Reunidos na caridade E em nome de Cristo Trazem consigo a potência Transformadora Do mundo em que vivemos A sede de nosso tempo É de relacionamentos Autênticos e sinceros Convivência transparente Que atrai Mais do que muitas palavras Renovem-se Pois as comunidades De igreja E a Páscoa de Cristo Suscite nova E verdadeira Capacidade Para estabelecer Laços E que ninguém Passe em vão Ao nosso lado O Cristo ressuscitado É o portador Da paz Aos seus temerosos Discípulos Se apresentou Com os sinais Da crucificação Trazendo-lhes Este dom precioso Paz Poder para levar O perdão E a misericórdia Envio missionário E o sopro Do Espírito Santo Tudo que a igreja E os cristãos Precisam Já estava ali Quando Jesus Apareceu Aos apóstolos No dia da ressurreição Na Páscoa Que celebramos Neste ano Muitas portas Fechadas Sejam ultrapassadas Pelo ressuscitado Para que a sua vitória Vença as tristezas E os medos De nosso tempo Venham todos Ao cenáculo No domingo De Páscoa Ele está disponível Na igreja Cujas portas Querem estar Escancaradas Da Páscoa De Cristo Para a frente Nada é impossível Pois a vitória Que vence o mundo É a nossa fé No ressuscitado O Cristo ressuscitado Está presente Na Eucaristia Enquanto esperamos A sua vinda gloriosa No final dos tempos É em torno Do altar Da Eucaristia Que se manifesta A exuberância De sua presença Desde o princípio Ele é reconhecido Na fração Do pão O primeiro nome Da celebração Eucarística Na Santa Missa Damos graças Ouvimos a palavra Ele está no meio Da comunidade reunida Os pobres E os pecadores São acolhidos E o Senhor Se faz sustento Na Sagrada Comunhão Por isso Para nós Celebrar a Páscoa É a chegar-nos A Assembleia Eucarística Onde Cristo Se encontra Venham pois Todos os que Se encontram Distantes E dispersos Para celebrar A festa Da vida E por isso Com alegria Já podemos Antecipar Nos dizendo Aleluia Permaneça Conosco Irmão Irmã Daqui a pouco Estamos de volta Estamos Em nossa Conversa Com o meu povo Nós celebramos Durante a Páscoa Que se inicia Nesta quinta-feira Tarde e noite E vai até O domingo De Páscoa Nós Com alegria Vivemos A festa Da vida A vida Que vence A morte Considerei Oportuno Colocar A disposição De todos Os que nos Acompanham Uma mensagem Uma nota Que foi feita Pelo presidente Da comissão Episcopal Pastoral Para a vida E a família Da CNBB Dom João Carlos Petrine Com considerações A respeito De uma nota Publicada Pelo Conselho Federal De Medicina E este Conselho Federal De Medicina Manifesta Seu apoio Ao direito Do aborto Até a Décima Segunda Semana De gestação E eu lhe Trago Querido Irmão Querida Irmã A posição Oficial Da Igreja Católica E portanto Posição Também Da Arquidiocese De Belém Escreve Dom João Carlos Petrine Causou Surpresa A sociedade Brasileira A decisão Tomada Pelo Conselho Federal De Medicina Durante O primeiro Encontro Nacional Dos Conselhos De Medicina Favorável A interrupção Da gravidez Até a Décima Segunda Semana Como Prevê A proposta Do novo Código Penal Em discussão No Senado Federal As Imediatas Reações Contrárias A esse Posicionamento Demonstram A preocupação Dos que Defendem A vida Humana Desde a Sua Concepção Até a Morte Natural Merece Por isso Algumas Considerações O drama Vivido Pela Mulher Por causa De uma Gravidez Indesejada Ou por Circunstâncias Que lhe Dificultam Sustentar A gravidez Pode Levá-la Ao desespero E a Dolorosa Decisão De Abortar No entanto É um Equívoco Pensar Que o Aborto Seja A Solução Nossa Civilização Foi Construída Apostando Não na Morte Mas Na Vitória Sobre A Morte Por isso A igreja Criou Hospitais Leprosários Casas Casas Para Acolher Deficientes Físicos E Psíquicos E Neste Sentido Recorde-se Em Época Recente A Figura Da Bem-aventurada Madre Teresa De Calcutá E a Bem-aventurada Irmã Dulce Dos Pobres Esta Em Nosso País Bem Como Os Milhares De Pessoas Que Cotidianamente Se Dedicam A Defender E Promover A Vida Humana E A Sua Dignidade As Constituições Dos Principais Países Ocidentais Apresentam Uma Perspectiva Claramente Favorável A Vida A Constituição Federal Do Brasil Em Seu Artigo Primeiro Afirma Que a República Federativa Do Brasil Tem Comum Dos Seus Fundamentos A Dignidade Da Pessoa Humana E No Seu Artigo Quinto Garante A Inviolabilidade Do Direito A Vida Ajuda A Evitar O Aborto A Implantação De Políticas Públicas Que Criem Formas De Amparo As Mulheres Grávidas Nas Mais Variadas Situações De Vulnerabilidade De Alto Risco De Tal Modo Que Cada Mulher Mesmo Em Situações De Grande Fragilidade Possa Dar A Luz O Seu Bebê Esta Solução É A Melhor Tanto Para Criança Que Tem A Sua Vida Preservada Quanto Para A Mulher Que Fica Realizada Quando Consegue Ter Condições Para Levar A Gravidez Até O Fim Evitando O Drama E Al Se Manifestar Favorável Ao Aborto Até Doze Semanas Parece Não Ter Levado Em Consideração Todos Os Fatores Que Entram Em Jogo Nas Situações Que Se Pretendem A Enfrentar Sua Decisão Não Contou Com A Unanimidade Dos Conselhos Regionais O Que Deixa Uma Mensagem Inequívoca Quando Alguém Atrabalha Pode Ser Eliminado Para Justificar Sua Posição O Conselho Federal De Medicina Evoca A Autonomia Da Mulher E Do Médico Ignorando Completamente A Criança Em Gestação Esta Não É Um Amontoado De Células Sem Maior Significado Mas Um Ser Humano Com Uma Identidade Biológica Bem Definida Com Código Genético Próprio Diferente Do DNA Da Mãe Amparado No Ventre Materno O Nascituro Não Constitui Um Pedaço Do Corpo De Sua Genitora Mas É Um Ser Humano Vivo Com Sua Individualidade A A Respeito Convergem Declarações De Geneticistas E Biomédicos Todos Esses Fatores Precisam Ser Considerados No Complexo Debate Sobre O Aborto Reconhecendo Os Direitos Do Nascituro Dentre Os Quais O Direito Inviolável A Vida Que Vem Em Primeiro Lugar Que Os Legisladores Sejam Capazes De Considerar Melhor Todos Os Aspectos Da Questão E Que Seja Possível Em Diálogo Efetivo Com A Abertura Alargar O Uso Da Razão O Uso Apropriado Da Mesma Não Descartaria Nenhum Fator Reconhecendo Os Direitos Do Nascituro O Primeiro Deles O Direito Inviolável A Vida Deste Modo Será Possível Legislar Em Favor Do Verdadeiro Bem Das Mulheres E Dos Nascituros E Se Consolidará O Estado Democrático Republicano E Bispo Bispo Camassari Na Bahia Presidente Da Comissão Episcopal Pastoral Para Vida E A Família Esta É a Posição Da Igreja Católica Lamentando Profundamente Todas As Artimanhas Que São Feitas Em Várias Instâncias Para Mesmo Sem Modificar A Constituição Fazer Aquilo Que Está Acontecendo Criando Facilidades E Apoios Para O Aborto Mudanças De Normas Técnicas Flacidez Na Aplicação Da Lei E Do Direito A Vida Realmente As Coisas Caminham Numa Direção Muito Ruim Pesada Com Relação Ao Valor Da Vida De Nossa Parte Temos O Direito E Temos O Dever De Manifestar O Que A Igreja Católica Pensa Respeito Do Assunto Temos Ainda A Certeza De Que Não Só Os Católicos Mas Também Cristãos De Outras Confissões Cristãs De Outras Igrejas Assim Como Pessoas De Outras Religiões Como Sabemos Que Os Espíritas Serram Fileira Também Junto Com Os Católicos E Outros Cristãos Na Defesa Da Vida E Quero Repudiar Todos Os Argumentos Que Correm No Brasil E No Mundo Quando Se Considera A Defesa Da Vida Como Conservadorismo Com Toda Força Da Minha Alma Eu Quero Dizer Há Pessoas Que Querem Políticas Contra A Vida Ou Outras Decisões Que Vão Contra A Lei Natural Eu Quero Dizer Que Nós Com Muito Orgulho Afirmamos Quem É Mais Atual Quem É Mais Progressista É Quem Valoriza A Vida E Não As Pessoas Que Jogam Fora O Bem Mais Precioso Que É O Da Vida Especialmente Porque A Vida Vale Em Qualquer Estágio Mas Especialmente Dos Nascituros Que Não Tem Nem Meios Para Se Defenderem Que O Espírito Santo Ilumine Exatamente Nesta Circunstância De Páscoa Em que Nos Encontramos Para Que O Valor Da Vida Venha Ser Reconhecido Defendido Cada Vez Mais No Meio Da Nossa Sociedade Desça Sobre Todos A Benção De Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Pai 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 Legenda Adriana Zanotto